Lâmpadas Equalógenas Eugin Substitua as lâmpadas incandescentes comuns pelas Equalógenas Eugin e economize até 30% de energia elétrica. Possuem o mesmo formato clássico de bulbo e base de rosca E27 e garantem a mesma luminosidade sem a necessidade de adaptações em sua instalação. As lâmpadas Equalógenas da Eugin duram duas vezes mais que as comuns, com vida útil de 1.500 horas e podem ser dimerizadas. Garanta mais brilho com menos consumo de energia. A lâmpada Equalógena de 72 watts equivale à lâmpada incandescente comum de 100 watts. E a de 105 watts equivale à incandescente comum de 150 watts. As lâmpadas Equalógenas da Eugin garantem mais durabilidade e confiabilidade. Estão disponíveis em 127 e 220 volts, nas versões fosca ou transparente. Conheça nossa linha completa para iluminação. Produtos com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 60 anos, na casa de milhões de brasileiros. Nossa senhora.